O Evangelho deste último domingo, o 34º domingo do tempo comum, é o de Mateus, capítulo 25, principiando pelo versículo 31 e se encerrando no versículo 46, este Evangelho, de modo geral, é apresentado como o juízo final. E numa leitura rápida, sim, sem a crítica bíblica, sem a devida interpretação, sem a devida exegese, sem a devida hermenêutica, nos daria a entender que se trata somente do fim do mundo e do julgamento, do juízo final. No entanto, um mergulho neste Evangelho, que é um dos mais significativos do Novo Testamento, nos mostra a presença da apocalíptica judaica dentro de Mateus. E desta forma, com esse instrumento literal, Mateus nos apresenta Jesus na parousia, no juízo final, como sendo o juízo final. No entanto, se nós lermos com atenção o Evangelho, haveremos de perceber que esta dupla dimensão de Jesus é muito ativa, muito presente, muito significativa nesse trecho do Evangelho. Isto é, o Cristo que vem, o Cristo do juízo final, o Cristo da parousia, é o mesmo que já está na história, é o mesmo que conta a alegoria, é o mesmo que faz parte da comunidade de Mateus e é o mesmo que São Paulo chama de o corpo de Cristo, com todos nós como seus membros e membros, um Cristo incorporado em nós, um Cristo que nos faz ser Cristos do Cristo, parte dele, é o Cristo presente, é o Cristo ativo. E nessa parábola do juízo final, se destacam algumas coisas que são muito significativas para o presente, para o momento que nós vivemos. Por exemplo, esta parábola está dentro daquilo que alguns teólogos chamam de a nova lei, o Evangelho. E se é a nova lei, há algumas virtudes morais, há uma ética profunda a ser considerada aqui. E esta ética passa pela prática. E a prática é que é julgada. É julgada num futuro como projeta a metáfora e é julgamento permanente do nosso comportamento de fé. Ou se quiserem até, de discípulos e discípulas de Jesus e se quiserem mais ainda, de cristãos e cristãs. Provavelmente o cristianismo proposto por esta alegoria, por este trecho de Mateus 25, 31 a 46, seja muito diferente do cristianismo que está por aí. Neste sábado, no programa Fé e Luta, conversamos com o professor Dinarte e ele se referiu ao padre Vieira, elogiando a escravatura como uma coisa boa, em nome do cristianismo. Portanto, este cristianismo pregado pelo padre Vieira nega este de Mateus, que apresenta o cristianismo como uma prática permanente do amor, da misericórdia e da justiça nas relações com os pobres. É disso que trata esta alegoria, este trecho com Jesus, filho do homem, portanto humano, uma figura do Antigo Testamento, filho do homem, plenamente humano, mas ao mesmo tempo o rei da glória, que se mistura com o filho do homem numa só pessoa, numa só ação do juízo final, para julgar a prática do amor, da misericórdia e da justiça. E aí ele separa, como um pastor separa as ovelhas, colocando as ovelhas ao lado direito e os cabritos do outro lado, seu lado esquerdo. Com o cuidado que o pastor tem, e o que se ressalta nesta alegoria é o cuidado de uns com os outros, mas muito atento ao comportamento ético que passa pela prática do amor, da misericórdia e da justiça. Então eu destaco dois pontos porque, na verdade, esta alegoria, este trecho do Evangelho, divide a humanidade em dois tipos de seres humanos, ou dois tipos de relacionamento com os pobres. E é aí que se definem os seres humanos, no modo como se relacionam com os pobres. As ovelhas que representam aqueles que se relacionam encaminhando o amor através da misericórdia da justiça e da justiça, na convivência com os pobres, o rei, que é o filho do homem, que é Jesus, que vem, que está no futuro, mas que já está aqui, diz, vinde benditos de meu pai, vinde benditos de meu pai, recebei como herança o reino que meu pai preparou desde desde a criação do mundo. E esses benditos do pai são dois tipos de benditos. Um são os seus discípulos e discípulas, perseguidos, sacudidos pela violência na Palestina, no tempo da redação de Mateus. com tanto terror por parte do Império Romano, começando com o terror por parte de Herodes. Estes são os bem-aventurados. Aqueles para quem o mundo, para quem a bênção bendita, me perdoem, me perdoem aqui a repetição, a bênção está reservada desde a fundação do mundo. Esses são os seguidores e seguidores de Jesus, desde que ao seguirem Jesus, eles palmilhem o caminho da prática do amor, da justiça e da misericórdia, do amor, da misericórdia e da justiça. Quer dizer, o juiz aqui não pedirá nenhum documento para os seus pequeninos, para os seus bem-aventurados. Não pedirá nenhum relatório deles. Não pedirá um levantamento de quantas vezes rezaram o Pai Nosso, de quantas vezes foram à mesa eucarística, de quantas vezes participaram de cultos ou de missas, de quantas vezes se juntaram em atividades ecumênicas. Nada disso. Ele tratará dos benditos do Pai e os convidá a entrar, porque eles foram discípulos e discípulas de Jesus, perseguidos, pequeninos. Era um grupo pequeno na Palestina, mas composto de fiéis a Jesus, que trilhavam o caminho da prática, exercendo o amor, a misericórdia e a justiça. Isto é o único interesse, este é o único conteúdo julgado por Jesus. Muitas vezes nós nos preocupamos com comportamentos regrados, com comportamentos morais, como tratamos dentro de casa as pessoas, como é a nossa família, como abordamos a família. E a família, em primeiro lugar, a família tradicional, isto e aquilo. No juízo de Jesus, a única coisa que interessa é que os seus seguidores e seguidoras percorram o caminho da prática no exercício do amor, da misericórdia e da justiça. É isso o que vale. Não importa se em um dado momento a pessoa crê em recarnação, não importa se em um dado momento a pessoa coloca alguns princípios acima de outros momentos. O que importa é que os pequeninos, os bem-aventurados discípulos e discípulas de Jesus, aqueles das bem-aventuranças, os mansos, os que herdarão a terra, os misericordiosos, os pacificadores, os que amam a justiça, os perseguidos por causa dele, estes percorram o caminho da prática exercendo o amor, a misericórdia e a justiça. E isto demanda muita prática, dedicação, carinho, afeto, superação do ódio, superação de desentendimentos, superação da opressão, superação de todos os pecados que dividem as pessoas. Estes são os bem-aventurados, os benditos do Pai. Mas Jesus não se restringe somente aos seus discípulos e discípulas. A alegoria, este trecho do Evangelho, mostra que Jesus julga a humanidade inteira. Toda a humanidade pertence ao ciclo cristão ou não, pertence a alguma igreja ou não, seja confessadamente discípulo ou discípula de Jesus ou não, mas será bendita se tratar os pobres, os que passam fome, os presidiários, os doentes, os refugiados, enfim, todos os oprimidos, se colocando ao lado deles, mesmo que se surpreendam diante do julgamento que diz, vinde, benditos de meu Pai, porque quando eu tive fome, me desce de comer, quando eu tive, com sede, me desce de beber, quando eu estive preso, me fosse visitar, enfim, etc. Mesmo que os que lutam assim, reconhecendo Jesus em cada pessoa, se surpreendam e devolvam a pergunta, mas quando nós te vimos assim, Senhor? E ele responda, quando fizeste a um desses pequeninos, a mim eu fizeste. Cristo, de acordo com esta alegoria, de acordo com este trecho evangélico, não é nenhum perfumadinho, não é nenhum entronizado, aqui ele está no trono, mas enquanto juízo da parisia, juízo da parusia, o juízo do Cristo cósmico, o juízo do Cristo que está, mas vem, Cristo que vem, mas está conosco, e que se identifica com os pobres, este Cristo, muitas vezes também está, nos injustiçados, nos homossexuais, nos alcoólatras, nos drogados, nos mais sofridos seres humanos, por mais que eles incomodem, por mais que eles perturbem, mas eles são Cristo, e devem ser atendidos, pelos primeiros pequeninos de Jesus, os discípulos e discípulos, e também por toda a humanidade. E finalmente, segundo ponto, Jesus se dirige, ao outro rebanho que ali está, que não são as ovelhas, e diz taxativamente, afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo, e para os seus anjos, quer dizer, estes, que não se comovem, que não veem Cristo, em quem passa fome, em quem passa sede, em quem é preso, em quem é abandonado, em quem é refugiado, etc e tal, estes, são confundidos, com os demônios, com o diabo, e com os anjos, e diabo aqui, são todas as atitudes, divisionistas, que massacram, e rebentam, com as relações, e com as comunhões, das pessoas, estes são, diabólicos, e serão sacrificados, com os anjos, diabólicos também, isso quer dizer, que, este Cristo, que é tão, amoroso, tão, tão misericordioso, tão justo, tem também, na sua agenda, o rigor, da avaliação, do julgamento, da prática, a prática proposta por ele, de realizar nela, como caminho, como meio, como mediação, o amor, a misericórdia, a justiça, não é uma brincadeira, não é um programa, de última hora, não é um programa, o pé da página, de uma agenda, não é um programa, para quando for, necessário, quando for, quando eu me der conta disso, quando eu me der conta, quando eu tiver consciência disso, não, isso é essencial, na agenda da existência, na agenda da vida, não há o que brincar, com essa questão, do, da realização, do amor, da justiça, do amor, da misericórdia, e da justiça, pelos caminhos, pelos trilhos, da prática, não há, se é isso, é, o inferno, são as chamas, como dizem em outros textos, ranger de dentes, porque, não há, tergiversação, não há, brincadeira, nesse terreno, para concluir, juntando, esses dois pontos, o primeiro, vinde benditos, de meu pai, tanto os discípulos, e discípulas de Jesus, que trilharem, o caminho, da prática, do exercício real, concreto, do amor, da misericórdia, da justiça, quanto os malditos, que devem ser afastados, do pai, estão aqui, no nosso mundo, conosco, eles, convivem, conosco, e nós temos, a liberdade, de escolher, sermos os benditos, que são convidados, ao encontro eterno, com o pai, ou os malditos, afastados, e expulsos, para o delírio eterno, também, com todos os males, que são feitos, contra os mais humildes, os mais penalizados, os mais sofridos, os mais destruídos, quem de nós, está livre de ser um desses, um sem casa, um sem teto, um sem asilo, um sem saúde, um sem atenção, um sem solidariedade, por isto, até por uma questão, de sobrevivência, a nossa única opção, é o vinde benditos, de meu pai, pelos trilhos, práticos, da realização, o amor, a misericórdia, e a justiça, o mundo, a começar pelo Brasil, e a iniciar, pelo passo da areia, em Porto Alegre, o mundo, mais uma vez, matou Cristo, e mais uma vez, se soma isso, na agenda do juízo final, quando mataram, o Beto, em Porto Alegre, João Roberto, Silveira, Freitas, Jesus foi, esbofeteado, sofreu, mata-leão, foi sufocado, e morto, o Cristo, que talvez, tenha perturbado, um pouquinho, dentro do supermercado, mas que para ele, ofereceram, muito mais a morte, do que, o julgamento justo, do que, o respeito, do que, os direitos humanos, lá, Cristo, foi mais uma vez, assassinado, antes, torturado, chutado, e sufocado, com um, mata-leão, quantos, neste mundo, fazem isso, quanto aos, Cristos, que representam, o Cristo, aqui, que fala conosco, será, que nós, escolhemos, o caminho certo, o caminho, prático, do amor, da misericórdia, e da justiça, ou o caminho, dos que, ouvem sempre, lá no interior, das suas consciências, afastai-vos de mim, malditos, e ide para o fogo eterno, e sermos queimados, permanentemente, já, em nossas consciências, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, amém. 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 Obrigado.